E durante as Olimpíadas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser responsável pela meteorologia. Hoje, o ministro Celso Pancera esteve no Centro de Hidrografia da Marinha, em Niterói, para verificar o funcionamento de três boias que medem as condições do vento, ondas e salinidade da água. De acordo com o ministro, as informações vão ajudar os atletas durante as competições. Essas duas boias funcionam com energia solar e elas são altamente sensíveis. E já essa modelagem que fizemos de julho até agora serve para que os nossos computadores façam o desenho e a perspectiva de como estará a Bahia no período dos dez dias que serão utilizados para a parte da Olimpíada e depois seis ou sete dias no Paralímpicos.